As apostas para essa lote são encerradas, fechamos. Temos aí 40% de apostas no Xangai, 60% de apostas no Gran Caim. Vamos nessa. Vamos nós. O Gran Caim vai chegando ali já, subiu no Q. Xangai já manda de longe ali, já uma onda ancestralzinha de leve. Foi para cima e temos o primeiro grebe. Grebezinha entrou, colou e V puxado. Humilde, sábio V no finalzinho ali para não tomar nenhum tipo de punição. Opa, Xangai achou, foi para cima do vento cortante e não conseguiu conectar. Já puxou ali a caça ao predador. O Gran Caim vai mantendo ali essa rotação por enquanto, tentando achar a brechinha. Hadouken de longe. Hadouken tem bloqueio frontal, se eu não me engano. Está de boas. Opa, jogou para o chão. É a vez do Gran Caim agora. Vai prolongar, não conseguiu prolongar o Zerkão. Tenta puxar o grebe dele na sequência, mas não conecta também. O Gran Caim vai tentando punir ali em cima das super armaduras. O caça ao predador, vai tentando dar o máximo de dano possível. Jogou para o chão de novo. Prolongou. Daninho entrou gostoso. Zerkão não vai puxar o V, Zerkão. Que isso. Confiou que ia tancar, meu jovem. Aí não. Tomou a sequência ali de tapas na orelha. Foi completamente esmigalhado. Esse round fica na mão do senhor Gran Caim. Confiou demais. Achou que ia tancar. Achou que era bagunça. Lá vamos nós. Começando aí o segundo round. Estamos aqui com o Zerkão. Já puxou o seu modo fera. Fui para cima no caça ao predador já. Tem todo aquele debuff de velocidade. Onda ancestral no vento. Está no chão. Como prolongado. Prolongou de novo. Não puxa o V não, bô. Não puxa o V não. Gran Caim com a vantagem na mão. Já pode levar para casa. Liga ele ver o teu MD3. Se ele levar esse round já acabou. Opa. Mais um grebezinho entrando para o Zerkão. É a chance dele agora. Ver puxado cedo demais, hein. Puxou o V cedo demais. Sorte dele que o Zerkão não conseguiu pegar tempo. O Zerkão vai para cima no shift F. O empurrão não entra. Nenhum dos dois mais tem o V nas mãos. Hadouken de longe não conectado. Zerkão com metade do HP. Vai tentando dar o grebe ali. Passou direto. O Zerkão vai sendo machucado de pouco em pouco. Gran Caim está conseguindo ali deixar o HP dele lá embaixo. Foi nas costas. Jogou para o chão de novo. Prolongou e é um abraço. Gran Caim, eu diria que fez o dever de casa, hein. Diria eu que Gran Caim fez bem o seu dever de casa. Pegou ali o Zerkão nos seus bloqueios frontais várias vezes. Que é uma das falhas do Zerkão, né. Ele trabalha muito com bloqueio frontal. Fica ali com a bundinha desprotegida. E o Gran Caim não perdoou. Pegou ali com o Daniário nas costas. E levou para casa. Sossegado. 2x0 para o senhor Gran Caim. Para quem apostou no número 2. Apenas receba. www.ancaim.com Para quem apostou no número 3. Até a próxima. Obrigado.